O Samurai Negro que aparece no novo Assassin's Creed Shadows existe, tem uma boa matéria aqui na super interessante pra gente ler juntos e o que mostra que os nerdolas foram racistas e preconceituosos quando eles falam em lacração dentro desse jogo. Não esquece de curtir o vídeo e de compartilhar aqui a informação, a gente grava vídeos, ensaios, cortes das nossas entrevistas e muitas coisas bacanas pra vocês ficarem por dentro de tudo. Olha só, essa matéria dá super interessante pra vocês ficarem por dentro. Yasuki, o Samurai Negro do novo Assassin's Creed Shadows, realmente existiu, vamos entender aqui direitinho. Super que é uma ótima revista, inclusive cobre bem games. O protagonista do novo jogo da Ubisoft foi o primeiro samurai estrangeiro da história e chegou ao Japão com jesuítas europeus. Vocês lembram no outro vídeo que eu falei a respeito dos portugueses que foram crucificados no Japão? É isso que eu falei, o Japão era um país isolado no seu feudalismo que foi o shogunato, mas mesmo assim não existiam só pessoas amarelas, existia um certo mercantilismo e entraram sim estrangeiros na cultura japonesa. Reportagem aí do Caio César Pereira, vamos entender aqui direitinho pra gente não cair em vídeos com um monte de besteira, inclusive no próprio YouTube. A Ubisoft divulgou no dia 15 de maio o trailer do seu mais novo jogo da saga Assassin's Creed, intitulado Assassin's Creed Shadows. O game retrata um cenário há muito tempo pedido pelos fãs no Japão feudal, trazendo os templários lá e a maçonaria, né? Porém, para além da ambientação e da jogabilidade, um fator específico chamou a atenção dos jogadores, a presença de um samurai negro. Como é praxe nas redes sociais, diversos foram os comentários sobre a falta de precisão histórica e incluíram um samurai negro em pleno Japão feudal. E, observação, no vídeo anterior eu nem tinha visto esse texto, tá gente? Eu fui só pelos conhecimentos que eu tenho sobre o Japão feudal e eu falei, pode colocar um personagem negro sim. Se não pudesse, ainda assim, Assassin's Creed é uma ficção. E toda vez que eu escuto esse comentário que o pessoal tá lacrando ao incluir outras etnias, é uma coisa que eu fico pensando comigo mesmo. É realmente uma crítica à esquerda e aos progressistas ou é só manifestação de racismo? Porque é o que parece. Você pode transformar qualquer personagem em outra etnia e fazer adaptações porque é uma ficção, não um documentário. Vamos seguindo aqui. O personagem foi considerado uma maneira de assegurar representatividade étnica, em dentrimento à fidelidade ao contexto da época, disseram os comentaristas preconceituosos. Em uma saga que conta com elementos de magia, criaturas místicas e que tem alienígenas como semeadores da vida no planeta, cobranças e reclamação sobre precisão histórica não deveriam ser realmente uma coisa tão importante assim. Mas, caso fossem, não haveria problema. Diferente de aliens, de eram os deuses astronautas, o fato é que Yasuke, o samurai negro, de fato existiu. Quem que é esse tal de Yasuke? Vamos lá. A história começa em meados dos anos 1500, com alguns registros indicando que ele possa ter nascido entre 1550 e 1560. Seu local de nascimento ainda é incerto. Enquanto alguns pesquisadores acreditam que ele seja dos territórios que hoje são Moçambique ou da Nigéria, outros teorizam que ele, na verdade, nasceu em algum lugar próximo aos atuais Sudão do Sul ou Etiópia. A sua aparência e cor de pele não são de alguém de Moçambique. Eu diria que ele é de algum lugar perto do atual Sudão do Sul. Conta em entrevista ao Demainichi Thomas Lockley, professor associado da Universidade de Nihon, em Tóquio, e autor do livro African Samurai, The True Story of Yasuke, The Legendary Black Warrior in the Feldo Japan, ainda sem tradução no Brasil. Sua chegada ao Japão. Como ele foi parar no Japão ainda é um mistério. Alguns pesquisadores acreditam que ele possa ter sido escravizado e traficado quando criança. E olha aí uma coisa importante. Como é que as etnias diferentes vão parar? Tráfico negreiro, queridos. Tráfico negreiro. O Brasil foi um dos países que mais concentrou a própria escravidão. O que me chama muita atenção dos comentários em português, sendo preconceituados a respeito dessa história. O pessoal precisa aprender muito a respeito de história. Enquanto outras hipóteses apontam que ele saiu do continente africano como mercenário. O que se sabe é que com certeza ele chegou no Japão em 1579, ano em que se passa o jogo, juntamente com o jesuíta italiano Alessandro Valignano. Então vou fazer uma correção ao outro vídeo que eu acompanhei. Quando eles falaram a ele em unificação, eles estavam falando da unificação no Shogunato. Eu estava achando que o jogo se situava no pré-Japão moderno, em que houve uma guerra, sim, contra os Shoguns. Foi antes. É a época do Shogunato ainda da unificação sob os samurais. E aí tinha também entrada de jesuítas, né, queridos? Como os jesuítas missionários não podiam utilizar armas e o Japão enfrentava uma grande guerra civil, Yasuke acompanhou o Valignano como uma espécie de guarda-costas. Ele deveria realizar uma missão de inspeção no país asiático, que se encontrava no meio do período conflituoso conhecido como Sengoku Jidai, exatamente. A guerra começou por volta de 1467, quando o Shogunato Ashikaga entrou em colapso e diversos outros clãs e senhores feudais, conhecidos como os Daimyo, se enfrentaram para obter o controle. Um dos Daimyo mais famosos, tem um documentário legal na Netflix sobre isso que eu recomendo que vocês assistam, tá, gente? Sobre os samurais. O Oda Nobunaga foi um dos artífices desse começo de unificação, que na época havia unificado metade do Japão sob o seu comando. Após várias missões pelo país, durante as quais Yasuke passou a aprender o idioma japonês, em 1581, aqui o repórter errou, não é 90... em 1981, é 1581, ele e Valignano foram para Tóquio, onde finalmente se encontraram com o Daimyo Nobunaga. Os relatos contam que sua chegada à capital chamou a atenção, mesmo com a presença dos navios portugueses, a presença de africanos no país ficava restrita somente ao litoral. Yasuke foi um dos primeiros relatos de uma pessoa negra nas partes mais interioranas do arquipélago. Servindo a Nobunaga, de acordo com relatos da Crônica do Lorde Nobunaga, um livro do século XVI, Yasuke era um homem forte, com força de dez homens. Já no diário de Matsudaira Yetada, um dos samurais de Nobunaga, Yasuke foi descrito como um homem alto, bem acima da altura média japonesa da época. Sua altura era de seis chakudôs sol, aproximadamente 1,88m, ele tinha mais ou menos a minha altura. Ele era negro e sua pele era como carvão. Nobunaga ficou tão impressionado que os relatos dizem que ele teria mandado, inclusive, Yasuke se lavar, acreditando que inicialmente a sua cor de pele pudesse ser tinta. Porém, de acordo com relatos de Luiz Frois, outro jesuíta no país na época, graças à capacidade de falar japonês, sua inteligência e por suas habilidades de luta, rapidamente Yasuke caiu nas graças do Daimyo, que prontamente solicitou aos jesuítas que deixassem o estrangeiro sob seus cuidados. Não se sabe ao certo a origem do nome Yasuke, mas alguns relatos apontam que ele seria dado pelo próprio Nobunaga, Nobunaga Oda, lendário Shogun. Yasuke passou a praticar artes marciais japonesas, mas acredita-se ser ele na pintura de 1605, no qual retrata um lutador de sumô negro. Yasuke tornou-se, então, parte do círculo próximo de Nobunaga, recebendo o título de samurai. Em 1582, existem alegações de que Yasuke não foi um samurai, mas um servo do Daimyo. Esse, porém, é um equívoco de interpretação e de tradução. Samurais nada mais eram do que guerreiros a serviço de um senhor ou de outros guerreiros. O nome vem de Sabural, que significa servo, protetor ou aquele que serve. Presente a diversos registros, tanto japoneses quanto jesuítas, Yasuke é considerado o primeiro samurai estrangeiro na história do país. A serventia de Yasuke como samurai de Nobunaga, no entretanto, durou pouco. Em 1582, Oda Nobunaga caiu em uma buscada e foi traído por um dos seus generais, Akeshi Mitsuhidi. Acho que foi quando ele morreu, inclusive. Assim, as fontes indicam que Nobunaga foi forçado a cometer o seppuku, sim, foi na morte dele, o ritual do suicídio japonês. Yasuke chegou a lutar ainda do lado do filho de Nobunaga, no Butada, mas esse também foi capturado e obrigado a realizar o mesmo ritual. Mitsuhidi, no entanto, não executou Yasuke e o entregou aos jesuítas em Kyoto. Como os registros sobre Yasuke compreendem somente o período entre 1579 e 1582, o que aconteceu com ele após os eventos da queda de Nobunaga, não é claro, o seu destino final permanece um mistério. A sua presença na cultura pop, o novo Assassin's Creed Shadows, é o primeiro jogo em toda a saga a colocar o personagem histórico real como protagonista, e não é o primeiro game da história a representar Yasuke. Ele já havia aparecido no jogo Nioh, olha que bacana, muito bom. Nioh é um baita jogo, sobretudo para quem quer jogar Souls e quer pegar um jogo mais fácil, de 2017. Também foi protagonista do anime Yasuke, lançado pela Netflix em 2021. Além disso, um filme sobre o personagem histórico está em desenvolvimento, produzido pela Warner, será dirigido por Blitz Bazaul, diretor da Cor Púrpura. Além disso, o personagem também apareceu aqui no Brasil. No desfile de umas escolas de samba no carnaval de 2023, a Mocidade Alegra foi campeã de São Paulo, com um enredo sobre o Yasuke. Cidade, inclusive, brasileira, que tem a maior colônia japonesa, meus queridos e queridas. Vamos rever o trailer aqui de Assassin's Creed Shadows. Não esquece de curtir o vídeo e de compartilhar. Vamos lá. Quem é você? 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 All I have ever known in my life. Our land. Our customs. My family. Burns. In the name of unification. You are still a frog in a well. Who knows nothing of the sea. The ocean is filled with new ships. But they all come from the same river. Greed. Power. Ele dá uma misturada. Parece o final da era do Shogunato, né, gente? Armas de fogo. Samurai não usava isso. And you? Will you continue down that river? Or choose another path? Beyond what we see. Then we must look for it. Together. We must learn to trust. Rebuild. And follow the blade. O que é isso? 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 O que é isso?